Segundo o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o número de novas ações trabalhistas propostas na Justiça do Trabalho de Ribeirão Preto caiu 43% desde que a reforma trabalhista entrou em vigor em 2017. Em 2016, deram entrada nas varas locais 14.834 processos entre empregados e patrões e em 2021 esse número foi de 9.832. O fenômeno se dá por diferentes fatores, mas principalmente pelo fato de que quem perde e não é beneficiário da Justiça Gratuita deve custear os honorários advocatícios e perenciais do processo, pela possibilidade e efetividade dos acordos extrajudiciais e também pela necessidade de indicação clara na ação do que é reivindicado e do valor a ser pedido. Para falar mais sobre esse assunto, está aqui com a gente o Dr. Cláudio Dias de Castro, advogado, trabalhista. Obrigado pela sua participação. Dr. Cláudio, chega mais pertinho para a gente ouvi-lo perfeitamente aqui. Como é que fica essa situação e principalmente pelo que a gente entendeu aqui, quem mais perde é o beneficiário. Nós temos, muito obrigado pelo convite, bom dia. Bom dia. Nós temos um fenômeno de quantidade de ações no Brasil que é enorme, continua sendo e a legislação posterior à reforma, o efeito depois da reforma, foi uma diminuição significativa desses conflitos. São alguns fatores, não há um fator específico ou exclusivo que tenha gerado essa diminuição, mas acho que aqui também um ponto importante foi referido no início, de que historicamente nós sempre tivemos em discussão no judiciário trabalhista litígios. E hoje nós temos a possibilidade, uma nova legislação desde 2017 que permite as partes chegarem à Justiça do Trabalho em acordo. Elas já chegam então em juízo com um acordo pré-estabelecido para uma homologação. Isso em termos numéricos no Brasil, nós temos quase 100 mil acordos desde a reforma trabalhista que certamente evitaram novas ações, novas reclamatórias. O que fez facilitar, doutor? Isso é uma das novidades da reforma de 2017. Nós não tínhamos essa possibilidade prevista na lei trabalhista, lembrando que a lei original, a lei, a CLT, é uma das legislações mais antigas em vigor no Brasil. Ela é de 1943. Não que ela não tenha sido reformada em algum momento, em algum tempo, desde lá pontos específicos foram sendo alterados. Mas uma reforma profunda como feita há cinco anos atrás, estamos fazendo cinco anos aí dessa reforma, ela alterou de 900 artigos aproximadamente que a CLT possui, 100 artigos. Então isso é uma reforma, isso é um movimento importante de alteração. Cinco anos parece um tempo longo, mas no judiciário, com todas as suas, com a sua tramitação demorada, para que o processo comece na primeira instância, chegue aos tribunais, até o Supremo Tribunal Federal, isso demora. Cinco anos já existe um tempo razoável de amadurecimento, algumas matérias já foram julgadas, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. E aí um pouco mais de segurança hoje nós temos para dizer o que pegou, o que não pegou, o que está sendo aplicado, o que não está sendo aplicado. Cinco anos é um tempo razoável de maturação aqui, de novos entendimentos. Fernanda. A reforma trabalhista, assim, surpreendeu muita gente, surpreendeu tanto negativamente como positivamente, né? Dividiu aí no calor das discussões, dividiu muitas opiniões. Nesse período, então, que desde 2017 da aprovação, como é que o senhor avalia o resultado final, né? Obviamente que a gente não vai ter jamais unanimidade, né? Infelizmente, sempre nós vamos ter posições, mas posições respeitáveis de lado a lado. O que eu costumo, respondendo a essa pergunta, dizer, assim, nós tivemos até para contextualizar historicamente. A CLT, ela é de 1943. A lei, ela é o reflexo de um momento, de uma época, de uma sociedade. Então, ela vem em resposta a fatos que estão acontecendo na sociedade naquele momento. Em 1943, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Nós estávamos em Segunda Guerra Mundial. As coisas estão muito diferentes desde lá. Hoje, tínhamos que fazer alguma reforma. O Código Civil foi reformado, o Código Penal foi alterado, as relações mudaram. Então, a lei, ela tem que ser uma resposta a isso. A reforma trabalhista não foi a reforma dos sonhos. Críticas muitas aconteceram, de fato, e eu também concordo com muitas delas. Mas nós tínhamos que alterar, nós tínhamos que mudar. A lei é um reflexo do momento. E esse momento de 2017, certamente, era muito diferente daquele momento de 1943. Na verdade, o universo do trabalho, de forma geral, teve que se reinventar, principalmente depois da pandemia, durante a pandemia, enfim, teve que se reinventar. E a reforma trabalhista, eu não sei se é por sorte, mas, assim, calhou, né? Vem junto. Interessante a pergunta. Exatamente, né? Aqui a gente pode usar um bom exemplo da reforma trabalhista nesse aspecto. A reforma de 2017. Nós não tínhamos no Brasil, até então, por exemplo, uma regulamentação sobre teletrabalho. Nada existia na CLT, até porque lá naquela época nem se pensava nisso. E foi uma grande quebra de paradigma. Ou seja, no passado, necessariamente, as pessoas tinham que ser levadas até o local de trabalho para executar suas atividades. O teletrabalho é uma forma de que o trabalho seja levado às pessoas, independente de onde elas estiverem. O home office seria uma das modalidades desse teletrabalho. Isso foi em 2017. Em 2020 vem a pandemia. E, nossa, nós tínhamos, na época, há dados que dizem que nós tínhamos de 10 a 15 milhões de teletrabalhadores no Brasil ali em 2017. O que aconteceu em 2020? Foi um boom. Todo mundo, né? Praticamente... 2017 foi um cursinho preparatório, é isso. Lamentavelmente, né? Mas ninguém esperava, ninguém imaginava, né? Exatamente esse ponto. Ninguém esperava, mas nós já tínhamos no Brasil, por exemplo, uma resposta de legislação, de regulamentação sobre essa matéria. Claro, vieram medidas provisórias naquele período de pandemia. E agora, inclusive, uma nova legislação recente, do mês passado, com alguns regramentos a mais sobre o teletrabalho. Mas algo que precisa ser, periodicamente, atualizado e criando a resposta na legislação. Eu tinha um professor que dizia uma coisa que eu acho muito interessante, que vale a pena repetir. Não é porque na década de 70 vieram, veio a lei do divórcio no Brasil. Não é por isso que as pessoas começaram a se divorciar. Elas já se divorciavam antes. Mas nós não tínhamos uma lei. Nós não tínhamos um regulamento. Nós não tínhamos uma resposta jurídica, legislativa sobre isso. Depois daquilo, aí começam a acontecer as coisas. Uma outra coisa que a gente viu mudar muito nesses últimos cinco anos foi o papel dos sindicatos. Sim. Os sindicatos que mudou, mudou na forma de atuar e mudou legalmente também. Também. Acho que aqui tem dois pontos importantes e ambos, inclusive nesse amadurecimento que eu falei no início, das decisões do Poder Judiciário sobre isso, duas questões relacionadas aos sindicatos. Um, a questão das contribuições sindicais. Algo que mudou e que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, ratifica a regra da reforma trabalhista acerca da contribuição facultativa. No passado, as contribuições aos sindicatos eram obrigatórias. Não havia alternativa que não a contribuição de todos ao sindicato. O que o próprio Supremo Tribunal Federal falou à época, logo depois da reforma, foi que não está aqui se evitando que as pessoas contribuam ao seu sindicato. Se quiserem contribuir com um dia de salário, como era a obrigação, que contribuam com uma semana, com dez dias, com um mês do seu salário ao sindicato. Mas elas não são obrigadas a fazê-lo. Elas precisam autorizar, elas precisam escrever expressamente que autorizam essa contribuição. Até porque, doutor, a gente tem muita participação aqui dos sindicatos. Eles ajudam muito, os seus trabalhadores, os seus associados. Enfim, eu quero voltar na sua resposta anterior e falar sobre a tecnologia que o senhor disse aí rapidamente. As pilhas de processos desapareceram ou ainda elas chegam? Mas, e aí entra a minha pergunta, se a tecnologia ajudou, se os processos estão sendo digitalizados? Como é que está essa questão, essa demanda? Há um movimento também, até anterior à reforma, do processo eletrônico, da aceleração dos processos, da agilização dos procedimentos. E, de fato, um dos reflexos disso tudo é a diminuição do tempo de tramitação das ações trabalhistas. Isso reduziu também significativamente de algum tempo para cá, do início ao final de um processo. Hoje nós temos muito menos tempo do que no passado tínhamos. Quer dizer, a correspondência entre os tribunais, entre os juizados... Muito mais acelerada. Facilitou muito, né? Mais alguma questão para o doutor? Não, não. Doutor, eu queria agradecer a sua participação. O pessoal também está mandando algumas mensagens, mas a gente não tem mais muito tempo. Qualquer coisa a gente envia, então, os questionamentos do nosso ouvinte telespectador para o senhor. Muito obrigado, doutor Cláudio Dias de Castro, advogado trabalhista, pela participação.